Pare de economizar centavos. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Na semana passada, eu gravei um vídeo com o título Ao que tem, mais será dado. Eu recomendo, se você não assistiu, que você assista esse vídeo. Onde eu explico lá, pode ser que você já saiba, mas lá eu mostro de uma forma mais simples, para ficar realmente gravado na mente, como que funciona essa questão de quando você sente que é uma pessoa próspera, ou quando você sente que você tem escassez, que você é uma pessoa pobre. E lá eu explico que quanto mais você sente que tem, mais você tende a ter. Basicamente, esse é um princípio aqui, quando a gente fala de lei da atração, de poder do subconsciente. E lá eu falei de uma coisa prática, que você pode fazer com relação a isso, que é a gratidão. E nesse vídeo, eu vou falar especificamente, um pouco mais de como você mudar realmente esse sentimento. Está aqui, antes de mudar a situação, o externo, é preciso mudar o interno. E uma das formas de fazer isso, é exatamente aqui, com o título do vídeo, parar de economizar centavos. Teve um outro vídeo, mais para trás, que eu gravei há alguns meses, que eu falo lá, como se sentir próspero, mesmo sendo pobre. Onde eu cito lá várias formas. E uma das formas, a melhor forma de você colocar algo na sua mente, é ter uma experiência física relacionada àquilo. Indiscutivelmente. A melhor forma é essa. Então lá, eu comento, por exemplo, como que eu fazia. Eu ia numa cafeteria, aqui na minha cidade, uma vez por semana, e ia lá comer a melhor roupa e tal. E era um local que pessoas prósperas iam e vão nessa cafeteria. Então, eu estava tendo uma experiência física daquilo. Então, sempre que possível, eu recomendo a quem quer realmente ter esse sentimento, que faça isso. Vá em algum lugar que... Não vá normalmente, talvez uma pizzaria muito boa, um restaurante muito bom. Sei lá, se tiver como ir num spa, se puder comprar um Rolex, melhor ainda. Então, a experiência física é uma das melhores formas. Só que, do mesmo jeito que a experiência física é uma das melhores formas para se sentir próspero, ela também é uma das piores no que diz respeito a se sentir escasso, a se sentir pobre. E uma dessas maneiras é economizando centavos. Economizando centavos. Olha, eu sei, aí, né, não sei qual é a sua condição, mas pode ser que você seja esse tipo de pessoa que fala no supermercado, né, e olha lá, nossa, esse sabonete aqui é 1,10, o outro é 1,20. Não, deixa eu levar o de 1,10 que ele é mais baratinho e tal. Isso é uma coisa que está programada, né, não é uma coisa que você faz conscientemente, né. Mas isso é algo muito ruim. É uma programação muito ruim, porque quando você faz isso, o que você está sugerindo, né, para o seu subconsciente? Eu não tenho. Eu não tenho, então eu sempre tenho que pegar aqui o pior, o mais barato, o que, vamos dizer, ninguém quer, né. E isso, o meu convite aqui para você é realmente com relação a centavos, tá. Porque, aí, como eu estou dizendo, né, aí vai da condição de cada um. Pode ser que você fale, ah, Fabrício, mas eu faço isso porque eu não tenho dinheiro. E eu te falo que não, você não tem dinheiro porque você faz isso, tá. O centavo, o 10 centavos, o 20 centavos, o 1 real, não é algo que vai, é uma ilusão isso. É uma ilusão você achar que está economizando. Quando você faz isso, a única coisa que você está fazendo, esses, vamos dizer, sei lá, 2 reais, 3 reais que você vai economizar, aí, economizando um centavo aqui, outro centavo ali, ele sai caríssimo, porque com esse dinheiro que você está economizando, você está colocando aqui, sou pobre, sou pobre, sou escasso, sou miserável, né, dependendo, né, do tamanho ali, realmente, da sua, da sua vontade ali mesmo em economizar, né, isso às vezes parece até uma doença, né, e eu sei, e eu falando isso aqui, é, eu falo como conhecedor mesmo, porque eu já, eu sei exatamente como é isso, eu já economizei centavos, eu já andei, sei lá, 5, 10 quilômetros, para economizar 2 reais do ônibus, então, assim, eu estou falando, porque eu sei exatamente como que é isso, né, e eu sei que não é uma coisa tão simples assim, de, de mudar, né, quando eu falo, por exemplo, para ter experiência próspera, dependendo do estado que você está hoje, é uma coisa muito distante, tá, então, esse vídeo é exatamente para você que está naquele estado complicado, aquele estado complicado mesmo, mas pode ter certeza que os centavos, ele não vai fazer a menor diferença na sua vida, se você economizar ele, cara, como eu já estou comentando aqui, a única coisa que ele vai fazer, é, colocar mais e mais na sua cabeça, que você é uma pessoa necessitada, que você não tem, e quanto menos você sente que tem, menos você vai ter, e aí é preciso uma pitada de fé, tá, é preciso uma pitada de fé, como eu comentei aqui, eu sei que é algo que está tão, às vezes, arraigado aí na sua mente, que você vai ficar assim, poxa, mas será mesmo que o senhor fizer, acredita, acredita, tem uma pitada, aquele grãozinho de mostarda de fé, e pode ter certeza disso que eu estou te falando, quando você começar a, poxa, deixa eu comprar esse sabonete aqui, um pouco mais caro, ou deixa eu comprar esse arroz aqui, tipo arco, vamos dizer assim, enfim, vai depender aí da realidade de cada um, essas pequenas coisas, já vai conseguir fazer algumas mudanças aí na sua mente, para aí, à medida que você for mudando, você vai aí conseguindo fazer coisas maiores, e consequentemente, aí até chegar a níveis de consciência maior, que aí você vai conseguir ter esse sentimento mesmo, de prosperidade, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tem que te ajudar, deixa um comentário aqui, falando o que você achou, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, e dá um like aqui também, para ajudar o YouTube, a mostrar esse vídeo, para mais pessoas, beleza? É isso então, grande abraço, e até o próximo vídeo.